É necessário que você siga o fluxo correto de acordo com o teu fornecimento de pagamento. Entender realmente quais são as documentações necessárias para que você possa se livrar desse débito indevido. No caso, quando a gente fala de intermediação, geralmente os documentos necessários são os códigos de rastreio, o código de transportadora, uma nota fiscal do produto, alguma coisa realmente que releve ali e comprove que você cumpriu com a sua parte, entregou o produto e esse débito passa a ser absorvido pela sua intermediação.